Bem, agora a gente vai falar um pouquinho de maneira bem simples do cerebelo, né? Então a gente está vendo aqui o lobocipital, é a parte posterior. Aqui a gente está vendo o tronco e só de forma bem simples as estruturas mais importantes que a gente consegue ver. Então a gente tem aqui no meio o verme cerebelar e aqui a gente tem os hemisférios cerebelares. O hemisférios cerebelar é dividido pela fissura primária em lobo anterior e o lobo posterior, que é essa parte muito maior, né? O verme cerebelar a gente tem o verme superior, aqui a gente consegue ver o cune e o declive, certo? E aqui, como a gente já falou, a parte fissura prima, o lobo anterior e o lobo posterior. Aqui a gente consegue ver, né, que ele continua e vai dar origem ao tubo e a folha, lá para baixo, está vendo? Folha e o tubo do cerebelo. Deixa eu ver o que é que tem mais importante aqui. Quando a gente fala de herniação, nuqueare, né, das torcilas cerebelais, é dessa estrutura que a gente está falando. Por quê? Se isso aqui é hernia para baixo, isso pode comprimir, dando, vai desde a obstrução ventricular até compressão direta das estruturas dessa região do tronco e isso em situações bem específicas. É como se essa parte aqui, ela tivesse apertada e alongada. Porque aqui não dá para ver, obviamente, a gente tirou o osso, mas é como se o forame magno delimitasse. Então, todas as estruturas estão para dentro da parte intracraniana e quando você tem o quiare, você tem uma herniação dessa parte das torcilas. Acho que o mais que perguntam, o mais importante do cerebelo, do ponto de vista da gente anatômica, é esse. E aqui a gente consegue ver a parte oceptal que a gente já falou nos outros vídeos. E aqui a parte temporal posterior, tá bom? Espero ter ajudado. Obrigado.